Negrito e Itálico no WhatsApp. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende como fazer o Itálico, o Negrito, como formatar o seu texto aqui no WhatsApp. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, é que eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar a você. Muita gente não sabe, mas você pode formatar o seu texto, deixando ele como negrito, como itálico, como taxado, negrito e itálico e até mesmo espaçado, mono espaçado. Então vou fazer aqui como você pode fazer esse tipo de formatação. Então é um processo bem tranquilo. Galera, você vai escolher a mensagem aqui no campo mensagem. E o negrito você vai colocar, vai começar com o asterístico, o texto que você quer e asterístico de novo. Automaticamente ele já fica em negrito. Em itálico você vai colocar o underline, o seu texto e vai finalizar com o underline novamente. O negrito e o itálico, o negrito e o itálico, você vai começar com o underline, vai colocar o asterístico, vai colocar o seu texto, vai colocar aqui o asterístico e vai finalizar com o underline. Então negrito e itálico. Agora você pode formatar os seus textos aqui no WhatsApp. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Valeu!